Eu preciso te falar, te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar, depois andar de encontro ao vento Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia E na pele eu quero ter o mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrir E voltar no sol lindo Já não dá mais pra viver um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer, ver a vida acontecer É um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Eu preciso te falar, te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de encontro ao vento Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia E na pele eu quero ter o mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrir E voltar num sonho lindo Já não dá mais pra viver um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer, ver a vida acontecer Ver o sol amanhecer, ver o sol amanhecer Como um dia de domingo Sim, ó Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Legal Matus, João Brateado, simbora Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração E deixar falar a voz do coração Música